Pega no Samba, começando agora o desfile da Pega no Samba Escola que representa o pessoal do bairro Consolação em Vitória Vem aí a Pega no Samba A Pega no Samba, começando agora o desfile da Pega no Samba As loucuras de bichote nos dá em pouco O barco do cês, amor e paixão Não quebra a mão, não se engana em cedo Não vai girar, girar vai na linha Olha o samba, olha a letra do samba Pega no Samba Já percebe pela letra que é uma homenagem A dança, a dança é a sua arte A senhora eu vou confiar, me virá Me virá, pode te ver, já virá Hoje eu canto e vou te abraçar Tu és o meu, não canta Vamos lá! A dança, mas que a estrela já chegou Bate o brilho, não vai girar Hoje o meu, não vai girar Chegou o Pega no Samba Bate, bate, bate! A dança é a sua arte A dança é a sua arte Uma dança é a sua arte O que a gente lhe manda? Vamos lá, vamos lá! A instituição corporal e racia Os cultos, as vivações A escola cultural da vida Sua trajetória foi na ponta É o comecinho do desfile da pega no samba, você já viu ali o trecho da comissão de frente, uma homenagem a Lenira Borges, agora no Sambão do Povo. Eu queria comentar o detalhe seguinte, é sempre muito difícil fazer um samba, talvez até um enredo também, falando de uma pessoa, de um personagem, às vezes quando a história é sobre uma coisa mais lúdica, talvez seja mais fácil, mas acho que o samba, o pele do samba funcionou bem, a gente na produção... Viu que tem uma harmonia legal, o intérprete também casou bem com o samba, vamos ver se vai acontecer na avenida, né? Mas ele parece aquele samba bem chiclete, que é fácil de cantar, tem uma parte que fala batam palma... Exatamente. Isso envolve a gente, né? Tem, assim, vou usar o termo apelativo, né? Mas é isso que conta, né? Porque querendo ou não, identifica as pessoas, pô, batam palma, vamos lá, vamos fazer, pode ser que isso funcione muito bem na avenida, né? E mesmo falando de um enredo, de uma pessoa, né? Mas que teve, tinha muita... Rani, mais uma comissão de frente que chega assim, encantando, hein? Isso, antes de comentar da comissão de frente, Mário, eu queria falar, explicar um pouco quem é a Lenira Borges para quem é de fora do estado, né? Às vezes até gente do estado mesmo que não conhece, né? A dona Lenira Borges foi a primeira professora de balé do estado do Espírito Santo. A academia dela funciona há 58 anos no mesmo lugar, ali na Praia do Canto, e a família dela é a única de três gerações do Brasil que é formada no Royal Ballet de Londres. Então, ela, a filha Rosana e a neta Mariana são formadas pela Royal Ballet e é a única família que as três gerações são formadas nesse tipo de balé. E a dona Lenira, além de toda a importância, por ser a mais antiga e a primeira professora de balé, ela foi professora de muitas outras professoras de balé daqui do estado, né? Muitas academias se formaram a partir dos conhecimentos que a dona Lenira compartilhou. Nessa comissão de frente, inclusive, a gente pode ver a Potiara, né? Que representa a dona Lenira. Não agora, nesse momento, mas ela vai entrar em breve como bailarina, representando a dona Lenira na parte em que ela já se torna bailarina. E aí, nessa parte, ela está representando a infância de dona Lenira. O sonho, o sonho de ser bailarina. E tem algo muito curioso, que a Lenira Borges, ela só fez uma vez no palco. Ela sonhou em ser bailarina e virou professora, porque o pai dela era contra que mulher precisasse no palco, enfim. E uma vez, só quando ela já era professora, uma bailarina faltou, aí ela se apresentou, mas foi a única vez. Ela foi de sonhadora de bailarina, a professora de balé, o Jace já fala, porque agora a gente vai conhecer um pouco mais do enredo, do desfile desse ano. É a ficha técnica da Pega no Santo. A Pega vem esse ano com o presidente Sandro Rosa, carnavalesco Júnior Pernambucano e Douglas Paluso. Comissão de Carnaval, Lorena Tebona e Rislane Rosa. Comissão de Harmonia tem o Ricardo e o Atanásio. Intérprete, Fernando Brito. Enredo, Lenira Borges, Uma Vida para a Dança. 17 alas, 4 alegorias, 4 carros e 1 tripé. 1.230 componentes representando a Pega no Samba. As cores da escola, azul, vermelho e branco. Assim vem a Pega no Samba para 2019. E como é que é fazer um enredo assim, homenageando uma personagem, Lenira Borges? Vai desfilar. Quem vai contar para a gente é o carnavalesco da escola. Esse ano, Pega no Samba vai falar sobre a vida de Lenira Borges, essa grande mulher percussora do balé aqui no estado de samba. Junto, vamos viajar na vida de Lenira com um grande espetáculo de balé, como Quebra Nozes, Lago do Cisne e O Pássaro de Fogo. Venha junto com Lenira Borges Pega no Samba. Essa comissão do Jorge Maico, que ele já vem fazendo Mensageiros do Tempo, ele já vem fazendo comissões há algum tempo. E foi carnavalesco ontem, chegou o que faltava, uma das cotadas para subir para o grupo especial. O Jorge fez aí o quê? Uma viagem no tempo com a vida de Lenira. Então, como a Anny falou, era a infância, começa na infância, depois ela entra nessa máquina do tempo, que é o tripé, e vai se transformar, vai passar para a vida adulta dela. A comissão, mais uma escola que traz uma comissão com 21 pessoas, sendo que o regulamento pedem 15, então são os 15 aparentes, e os outros seis estão lá na máquina do tempo para ver essa transformação. E é um balé, é um balé na avenida. Isso. E aquela de rosa ali já, você é a Potiara, que foi aluna da Mananera, e está representando ela aí agora na parte do balé. Inclusive, foi ela que coreografou essa parte, que é 100% balé clássico da comissão de frente. Isso. E na concentração? Como é que a escola se preparando para entrar? A comissão de frente já está na avenida. A avaliares está lá. Pois é, Mário. A escola está aqui, ó, passando, já está entrando na avenida. E aqui do outro lado, do lado de fora do Sambão do Pouco, tem muita gente que assiste sem pagar, sem pagar pela TV Gazeta, e também, olha só, na pipoca, é a pipoca da galera. O pessoal vem para cá, traz cadeira de praia, traz o lancheio, traz o refrigerante, e assiste aqui na concentração. Como é que é o seu nome? Denise. Prefere assistir aqui? Aqui é Fultimor. Melhor lugar é esse aqui, ó. Não troco isso aqui por nada. Aqui é Fultimor, a gente tem a família toda, é só alegria. Dá para ver a escola do mesmo jeito? Não perdemos nada aqui. Nenhum detalhe. É tudo flash. Muito obrigado, bom destino para vocês, é essa animação. A escola passa, levanta todo mundo, Mário e Daniela Abril. Daniela Abril vai aparecer do seu lado daqui a pouco, Fábio, porque ela não deixou sozinha, sozinha não, estou bem acompanhado pelos comentaristas, vai se fazer desfilar. Deve estar melhor que o nosso estúdio, hein? O lugar daquela senhora ali, pela alegria dela. O Jorge Maico ali em frente, a comissão, ele sempre tem uma comissão muito bem trabalhada, muito bem coreografada. Ano passado ele fez a comissão do Pega do Chocolate, que foi uma graça, uma irreverência, do conjunto todo, coreograficamente, em termos de figurina e maquiagem. E esse ano está sendo novamente. Eu, inclusive, estava lá na comissão do chocolate. Você estava, é verdade, é verdade. Eu adorei aquela comissão. Estava linda demais, a preparação foi uma delícia. Você desfilou na comissão de frente no passado? Na comissão de frente do Pega do Samba, aquela comissão marcante sobre chocolate. Você é dançarina também profissional? Não, mas isso que é o legal das comissões do Jorge Maico, ele mistura bailarinos profissionais, bailarinos clássicos, bailarinos contemporâneos, drag queens, e pessoas que nunca tiveram envolvimento nenhum com a dança, né? Camila Domingues, na arquibancada de dançarinas, também que vão se deliciar agora, já que em homenagem a professora de balé, Elinira Vozes. Fala, Camila! Então, Mário, eu estou aqui do lado da Mirene, que mora em Cariacica. E a Mirene, desde a hora que a gente começou a transmissão, ela não para de dançar um minuto. E já que a Pega do Samba vem falando de dança, está aí, ó, uma dançarina aqui na arquibancada. Uma salva de palmas para ela, né, gente? Aê, tá bom! É isso, Mário, volto com você no estúdio. Tem que sambar miudinho ali, porque a minha bancada está apertada. É, ali é complicado. Tão medo de cair ali. Ela que não faça grandes devoluções. Esse ano passado a Pega falou de chocolate, agora esse enredo, ele já seria o enredo de 2010. Aí ficou engavetado, e o presidente de honra, Rua Jota, falou, não, agora vai ser a Elinira Vozes homenageada, e eu estou muito curioso para ver como é que a Elinira, Dona Elinira, virá. Porque ela está com 95 anos, e o pessoal da escola falou, olha, tem uma cadeira para a senhora vir em cima do carro. Cadeira, coisa, não, eu quero vir em pé. Pois é, eu fui nos ensaios do Pega, e Dona Elinira estava sempre lá, e sambava, muito animada, felicíssima, como diz a Rosana, fica dela para mim. É só emoção para a gente, só emoção. Agora, Mário, você sabe como que o Lajota teve a ideia desse enredo? Não. Lajota é presidente de honra do Pega no Samba? Não. Chamado também como Carlos Augusto Vieira, mas ele é o Lajota mesmo, tem 71 anos de idade. Ele conta o seguinte, que quando ele era criança, quando a família dele veio do Rio de Janeiro para Vitória, ele estudava ali nas proximidades da rua Chapo Prevô, que é a rua onde fica a Academia da Dona Elinira. E ali foi onde ele ouviu os primeiros acordes de piano, justamente em uma aula de balé. E aí ele se encantou com aquilo, e aí vem desde a lembrança da infância e a ideia de fazer o enredo. Só completando o Lajota, foi um grande intérprete do nosso carnaval, um grande intérprete do meu. Bozeirão, né? Bozeirão. E ele fez parte da Velha Guarda do Samba, Capixaba, junto com o Papo Furado, o Vimar Guimarães e outros. E eu tive a honra de acompanhar os primeiros ensaios da Velha Guarda, que eles pediram para escrever o texto do CD que eles lançaram à época. Então a comissão de frente começa... É a primeira criança sonhadora, e depois vem a professora de balé. O Júnior Pernambucano, que é um dos carnavalescos, diz para mim que foi uma passaria muito feliz que ele fez com o Jorge. Até porque o Jorge tem a visão de carnavalesco também, então eles se entenderam muito bem. A alegria são os dias, o seu passo... Hashtag... como é que fala, né? Gazeta na Folia. Hashtag Gazeta na Folia. Isso, tem comentário já. Por exemplo, o Marcelo Abreu falou que é muito gostoso ver o carnaval de Vitória dando um show no cenário nacional. A gente estava vendo aí que realmente nas escolas estão vindo com tudo. E achei legal o comentário do Bruno. Ele falou que já simpatizou de cara com o enredo da Vega no Samba, porque é lindo entregar as flores em vida. O que ele quis dizer é essa homenagem à Lenira Borges, né? Que, inclusive, vai participar do desfile. Achei bem legal o que ele disse. O Douglas Carnavalesco disse a mesma coisa. Homenagear a pessoa assim em vida, porque assim tem mais emoção. Vale a pena. Mais um pouquinho do Samba. Então, já que a gente falou tanto do porquê desse enredo da homenageada, dá uma olhadinha na letra do Samba. Hoje eu tomo, bate na palma da mão, bate na palma da mão, vai, 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 vai. Calma, mas que a estrela já chegou. Hoje eu tomo, 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 eu tomo. Hoje eu tomo, eu tomo. Hoje eu tomo, eu tomo, eu tomo, eu tomo, eu tomo. Cara, eu queria parabenizar os compositores, porque é aquilo que eu estava falando. O jurado, inevitavelmente, ele vai olhar duas coisas, né? E aí, uma delas é a melodia. Quando uma pessoa que ouviu o tal, tem gente aqui no sambódromo que talvez está ouvindo esse samba pela primeira vez, né? E aí, se esse samba cai nas graças, poxa, peraí, a melodia foi, cumpriu o seu papel. Além de contar a história, né? Então, assim, o samba está funcionando. Adoro essa imagem. Vai no sambão até a concentração. A gente fez escola entrando. Desculpe, Jastro. Não, não. Eu queria que o Gleide explicasse, porque no julgamento, os jurados veem letras separadamente de melodia. Eles julgam por notas uma e outra. Explica pra gente, Gleide. Na verdade, até nas orientações, ele vai atribuir notas de 4 a 5 para a letra e de outro também de 4 a 5 para a melodia. Totalizando 10 pontos, né? Porque as notas, elas são de 9, de 4,5, na verdade, de 4,5 a 5 e 4,5. Porque as notas, elas são de 9 a 10, né? E inevitavelmente, acho que esse é o único quesito que eles são bem divididos mesmo. Primeiro, se está contando a história, se o enredo proposto pelo carnavalesco está sendo contado no canto e assim por diante. E se a melodia é agradável, se é bem feita, se está dentro dos padrões do samba, né? Que inevitavelmente a gente tem um padrão musical para a construção de um samba-enredo. E isso é muito técnico. Por mais que pareça que é só inspiração, né? Os compositores sempre falam que talvez seja 5% de inspiração e 95% de transpiração é muito trabalho. A lapidação das coisas. Deixa eu dar uma informação importante. A gente viu que houve uma certa demora para entrar a pega no samba. E a suspeita do Gleidson, a nossa repórter Gabriela Ribetes, confirmou. De fato, os carros da Mug ficaram um tempo parados aqui na dispersão. E por isso foi preciso segurar um pouquinho a pega no samba. Os carros ainda estão sendo retirados. A gente espera que não dê problema. Mas por isso que a pega demorou um pouquinho. Então, que bom que o rei, a rainha, as princesas alegararam aqui a galera. E quando a gente esperava a pega no samba, que agora já está tudo resolvido, a pega está na avenida. Já de todas as vezes que você desfilou, você já viu o sambão tão cheio assim? Já. Já vi. Porque, olha, está bonito. Já vi. O dia do grupo especial sempre... É uma satisfação, né? É, sempre está lotado mesmo. Eu acho que quando era misturado, tinha um grupo só, com talvez 14 escolas. Então, ficava um pouco assim, ah, não, eu vou só na hora da minha escola. Ou na hora da escola, das escolas maiores, né? Essa divisão, querendo ou não, fez com que tivesse um dia com todas as escolas fazendo um grande espetáculo, conforme está acontecendo. Mesmo a que subiu, chegou e fez um trabalho digno, né? E muito bem feito. Foi a Imperatriz do Forte. Exatamente. Olha o balé, gente. Lindo demais esse balé. Cantador. Absolutamente pertinente para o enredo, né? Agora ela tem uma transformação, né? Como se vê o samba passeio. Olha lá, olha a transformação que legal. Gira literalmente a bailarina. Acho que esse é um bom exemplo de bom uso do tripé, né? O que pode ficar sem função e, no entanto, esse cumpre o papel. Tem cumprido o papel do tripé. Aí o mestre Tatu e a Milena conversaram agora com o Fábio Linhares. Primeiro casal de mestre sala e porta a bandeira da pega. Diferente a fantasia delas, né? Tatu, que foi mestre sala da piedade ano passado, com a Alana. E a Milena conversaram antes. Trabalha confeccionando fantasias de altíssimo camarito. Fantasias de destaque, fantasias de mestre sala e porta a bandeira mesmo, né? Essa, inclusive, deve ter sido... Só respondo se o horário permitir. Por que o apelido dele é Tatu? Rapaz... Não tenho ideia. O nome dele é David. David, é. David, o apelido Tatu? Vocês nunca perguntaram, gente? Nunca tive... Verdade, Mário Bonelo. O moço chama David. Eu apelido Tatu. Nós temos que chamá-lo aqui, então, pra isso. Pergunta hoje. Verdade. Chama ele aqui que a gente pergunta pessoalmente. O apelido Tatu está aí de mestre sala da pega no santo. Ali atrás, Mário, a gente tem um grupo de bailarinas logo na frente do Abre Alas, que são bailarinas, que são bailarinas todas do grupo avançado da Academia da Lenira Borges, né? Essas aí que estão de azul. Carol. Carol. Carol, ela foi... Samba finalistas do ano passado. Ano passado. 2018. Ela é uma menina que evolui tão lindamente na vida. Eu acho que ela tem uma classe, uma beleza. E a Esther, que foi rainha do carnaval também. São musas do pega. A gente pode até tentar sambar, até uma balançada. Agora, quem nasceu com samba, nasceu com samba, né? Olha isso. Olha isso. É genial. É a Esther. E a Esther foi garota do samba 2017. Olha, é. Ficou em terceiro lugar, como a Carolina ficou em 18, em terceiro lugar, é isso? A Carolina ficou em... Isso eu tenho certeza. Ano passado ficou em terceiro lugar. A Esther foi rainha do carnaval, até onde eu sei. E olha como é que combinou samba e balé. Ali é o balé show, Anny, que fala... A... Avançado da Lenira Borges, da Academia da Lenira. E tem uma das meninas que veio do Rio de Janeiro, ela está estudando lá agora. E ela veio só para dançar nesse grupo. Ela fez questão de vir para homenagear a Lenira Borges. Zana, que é filha da Lenira. E a mãe dela, a mãe da Letícia, foi aluna da própria Lenira, né? Aí elas estão aí dançando no espetáculo lindo de balé. Você viu que na imagem anterior, a passista, com o samba no pé e as bailarinas atrás... Isso. Tudo deu certinho essa combinação. Jace e Mário. Eu estou confundindo vocês dois hoje, gente. Estamos muito parecidos. Para mim é um elogio. Jace e Mário. Tem alguma semelhança entre samba e balé? Ela falou... Minha filha, é tudo samba, é tudo dança, é tudo a mesma coisa. E aí acho que é importante a gente lembrar que a dona Lenira Borges, ela foi... Ela foi precursora em diversas... Ela foi a primeira professora a trazer, por exemplo, a Mercedes Batista, né? Que é referência em dança afro, né? Infelizmente, já se foi para outras dimensões, mas a maior bailarina de dança afro do Brasil. E trouxe também professores de jazz dos Estados Unidos e... Uma série de outros professores que vieram referência em cima. Olha a dona Lenira. Olha ela aí. Ela veio sentadinha. Veio que também o carro balança lá. Junto com a Rosana e Mariana e a neta. Em que homenagem? Ela deve estar enlouquecida de emoção ali em cima, gente. E é o que o Jace falou. Ela foi em muitos ensaios. Era super atenciosa. E dona Lenira era considerada uma professora muito exigente, daquelas duronas. É. O balé clássico exige mesmo, né? Que você tenha uma disciplina muito grande. E ela exigia isso das alunas. Ali na frente. Agora, quando há um homenageado assim, às vezes vem no último carro também, né? Ou vem... Eu já vim com homenageado, vem lá no último, vai dar aquele extras e assim. Dessa vez ele optou por botar lá no começo. As composições dos... As laterais ali, elas são ex-alunas algumas, bem antigas. A primeira, eu acho que a primeira aluna, a Tamara, eu acho que está aí. Está aí. É a Tamara que tem mais de 60 anos. Ela tem 63 anos, se eu não me engano. Tem a Janaína, que já é uma bailarina mais jovem. Tem a Judite Otoni. Tem a Egli Madeira. A Adriana Rezende, esposa do... Esposa não, irmã, aliás, do prefeito Luciano Rezende. De comprimento, quase oito de altura. Vem a Lenira Borges. E é o começo do sonho, né? Quando ela sonhava em ser bailarina. É, a ideia do... Seio no imaginário, pelo sonho de Lenira Borges nos palcos e nos balés que ela gostaria de ter apresentado, que ela mais gosta. Então, aí você vai ter Lago do Cisys, Don Quixote, Lenocci. No quadro, vinham os compositores, os componentes da escola falarem com ela, né? E tratavam ela como se ela fosse uma santa. E ela falava, gente, não, para, eu sou uma pessoa normal. Mas dizem que ela chorou na escolha do santo. Eu falei de Don Quixote, a ala das vaienas representa a filha de Dulcinea. Dulcinea é o personagem de Cervantes, né? E da obra Don Quixote. Pega no samba que... Pega no samba, pega no samba! Pega no samba, pega no samba, pega no samba, pega no samba. Pega no samba, pega no samba, pega no samba, pega no samba. Ainda sobre essa interação da comunidade com a Dona Menina, surgiram alguns interessantes, de aula de balé para as meninas do bairro, o acesso à dança mais, como eu posso dizer, até no nível profissional de algumas pessoas, isso é legal, porque às vezes são pessoas que não teriam acesso, nenhum enredo, abre portas, e ela também, conforme eu falei, foi super atenciosa e receptiva com a comunidade do Prega. Hoje, das 200 alunas da Academia da Leneira Borges, 60 são bolsistas, então não são só crianças que vão ser ensinadas para serem balerinas profissionais, são também adultas que têm interesse em fazer balé e não têm que fazer, que levam jeito, ou que, enfim, querem fazer o balé por conta de disciplina, ou para se exercitar, e aí a Leneira Borges, ela dá essa oportunidade que ela dá desde o início da carreira dela também, desde que ela começou a dar as aulas, ela sempre teve esse lado social forte. E é essa ala que você vê aí, um posteiro lembrando o Maza de Borboleta, que é uma ala da comunidade, os componentes todos participam da escola. São fantasias bem leves, bem tranquilas de desfilar, a gente não viu nada muito complicado. E o nome das alas faz sempre referência a um balé, um balé do repertório de Dona Leneira na escola. Vamos ver e ouvir a Pega no Samba. Pega no Samba Não sei se deu para ouvir muito bem, a bateria acabou de executar uma bosta, Sai do andamento do samba e faz um pedacinho da divisão de valsa, né? Que sai, vamos dizer, da divisão de 2x4, tecnicamente falando, e vai para 3x4, que é a divisão de valsa, e volta novamente para o andamento do samba. E tem uma coreografia nessa bosta que a gente ficou sabendo também. É, né? Ou seja, uma coisa proposital e absolutamente dentro do enredo, porque é o valsa do que remete, né? É isso que você está dizendo? Foi na valsa anterior. Essa é a hora que, acho que ele parou um pouco para poder usar um pouco dessa parte do Baton Palmas, né? Vamos mostrar de novo, a gente vai pontuar de novo. Destaque de chão, Fernanda Machado. O Alexandre Teodoro, que é a chama, né? Os dois representando já o balé, Pássaro de Fogo, que está no carro, abre a... No segundo carro, abre a... Opa! Segundo carro alegórico, abre a... Pássaro de Fogo, um balé de Stravinsky, que centra na jornada do seu herói, o príncipe Ivan, e entra no reino mágico de um feiticeiro. É toda aquela história de balé que tem. E aí se desenvolve todo o enredo do balé. Olha as franjas. É um movimento lindo, né? Fantasia. Machado. Ela desfila, não pega desde 2008. Foi fascista e agora é destaque da escola. Olha o camarote cantando o samba. Ouça o camarote. E aí o Pássaro de Fogo, o carro. Esse Pássaro de Fogo, ele é todo coberto por acetato. Essa parte brilhante que vocês veem aí, é o acetato material. Relativamente barato para cobrir uma alegoria do esporte. Mas que dá um bom resultado, né? Dá um resultado bem bonito. Ficou lindo esse carro. Parece que está faltando alguma coisa na parte de cima dele. Não consigo identificar. Está sentindo falta de alguma alegoria? Ficou lindo. Ficou lindo alguma coisa no destaque central. Acabou que ficou um carro baixo, né? A impressão que eu tenho é de que é um carro baixo. E aí E dez de comprimento, né? Uma altura máxima são nove metros, realmente não fica um carro assim... Um dos maiores, né? Exatamente. Mas onze componentes aí no carro, onze pessoas. É, bastante gente. La Baia Dé, que também é o nome de um balé mais mala, que remete aos balés do repertório de Dona Lineira, ou que ela mais gosta também. O uso de pena diminuiu consideravelmente nesse carnaval. Sim. E é uma tendência, né, gente? É uma tendência. Há algum tempo já vem sendo anunciado isso. Porque além de baratear o risco da chuva, né? Aqui em Vitória costuma chover muito na época do carnaval, de vez em quando a gente é surpreendido aí. E aí reduzir o uso de pena, reduz o risco da fantasia ficar um pouco murcha, né, menina? E a galera da internet, hein? Obrigada aqui no... Eu vou destacar aqui dois comentários. Um é da Gabi, que disse assim... As imagens aéreas que pegam todo o sambão do povo mostrando o mar e as luzes sempre fascinam. Ela disse que essa cidade, esse estado merece mais destaque do... Não tem o Carnaval do Espírito Santo por nenhum outro. Legal, né, o comentário? É a Carla Cairis, que disse assim... Eu tô amando a representatividade da mulher nesse Carnaval. Vendo agora a Lenira e esperando a Novo Império, que vai falar da... No Rio de Janeiro também vai ter uma homenagem a Marielle Franco pela mangueira. E a Gabi... Gabi, você pediu de uma ordem, viu? Vai dar uns 5, 10 minutos e a gente vai mostrar o sambão bem do alto. E aí é o Rana Loureiro, destaque de chão. Também... Agora, destaque, eu pego um som. Vem de Xerazade, à frente da ala de passistas, que também tem o mesmo personagem com o tema. E aí é o Rana Loureiro, destaque de chão. Johnny Silva tá do lado do pássaro de fogo. E de acertar... Esse acabamento em acertar, quando a luz bate, lhe dá aquela sensação de fogo mesmo. Porque o material é vermelho e amarelo, né? E o carro... O acabamento do carro tá passando por aqui agora. E lá na frente, o destaque também é todo laranja, amarelo, dando aquela sensação de fogo, viu? É o segundo carro que tá passando por aqui. E agora... Tá aí o Johnny, no meio da passarela, e vem chegando a locomotiva, que é o apelido da bateria da Pega no Santo. Olha a Fabíola aí, madrinha de bateria. Fabíola de Paula. Muito bem recebida pela comunidade do Pega, abraçaram ela. De uma forma muito carinhosa. E vamos apresentar para as pessoas que estão fora do estado, não é? Isso. A Fabíola de Paula é jornalista, é uma pessoa que ficou feliz em se desfilar, foi a Fabíola de Paula. É, um sorriso todo dia. Ficou monotemática. Não posso falar disso. Sua palavra é tipo. Tem até uma brincadeira que eu não sei se devo comentar aqui. Boa mineira, ela adora o queijo. Então havia uma preocupação na escola. Se tivesse alguém comendo queijo, indo camarote, irei largar a escola e ia ter a escola. A gente brincou no estúdio que nos carros tem os chamados queijos, é onde os destaques ficam em cima. Mas é queijo? Não. A Júlia, rainha de bateria. Começou como passista, depois foi destaque e agora rainha de bateria. Que fantasia dela, hein? A gente é um ratinho do Quebra-Nossa. E a princesa que ela aí é a fada açucarada. Mário, lá no fundo, a paradinha, a bosta que eu te falei, a gente conseguiu pegar meio que final. Já aproveitando para poder responder um pouco melhor a pergunta que você tinha feito antes. O que é a bosta? O que é a paradinha? É quando começa com um andamento que é contínuo para poder fazer uma convenção. Vai acontecer mais uma agora. Fica de olho. Repare que os instrumentos pararam. Mais uma convenção. Parece que o público está cantando bastante, né? O refrão funcionou muito bem. E você entrou dentro da bateria da pega no sangue. Os intimistas... O que é a obra do quebra-nozes, né? E é uma obra do Jacobs. Como ouvi a bateria e tentar dar um detalhe. No boom, tem uma foto. É surdo? A foto em homenagem ao mestre Jorginha. A gente ouve a bateria da pega. A locomotiva. Se preparando para entrar na recua Bateria com 165 ritmismos Mestre Jorginho, que lindo isso Eles vão matar o velho assim Chora Mestre Jorginho Essa homenagem que eles fizeram Claro, tem a ver com a trajetória dele Assim, na verdade O planejamento foi todo feito Essas boças, todas as coreografias A ideia, o projeto foi todo feito Ele costuma sempre dizer o seguinte A bateria tem que estar pronta em novembro Porque de novembro até o carnaval Você usa para poder treinar O que você já preparou Então assim, o planejamento, toda a ideia Já estava montada E já estava na fase de treinamento Então assim Tem muito da cara dele aí, com certeza E agora sobre o comando de Mestre Leandrinho E Mestre Neném Que já eram diretores E assim Jovens sambistas e músicos, vamos dizer assim Da comunidade Que realmente pegam a coisa Pela alça e vai Para poder fazer a escola funcionar Então Então A gente que trabalha muito duro Aqueles que a gente conhece É a mesma coisa que aconteceu O Mestre Leandrinho disse que essa homenagem É devido ao carinho Que Jorginho tem ao Vega no samba E pelos intimistas Que tiveram Sob o comando dele A gente já está vendo outro carro agora O Lago dos Cisnes E o destaque central ali É a Maria Lúcia Que está de O Feitiço de Odin Mário, a gente comentou lá no Bom Dia Você que levantou essa letra É que o ano passado eles desenvolveram um carnaval com cores mais sombrias Porque era chocolate, marrom e tal E esse ano eles prometiam uma coisa mais colorida Daí né É, o Douglas, o carnavalesco disse isso Queria mais cores Gostando muito do branco E de fato bem mais colorido Mas chocolate não é Diferente de marrom mesmo O chocolate só queria ser difícil O chocolate rosa dessa forma Aí a Bela é fera A aula que representa o balé A Bela é fera E aí o segundo casal de Mestre Sala e Porto Bandeira O Will e a Deise A Deise que é a mulher do Kira Que foi um Mestre Sala clássico aqui Do samba capixaba Mais uma vez eu não quero ser chato não Mas só faltam 14 minutos para eu terminar o desfile E eu estou vendo dois carros ainda no meio da passarela né E a bateria ainda no recuo Mas agora depois da Mug eu não Nada É, está todo mundo calmo, tudo bem Agora eu queria só ressaltar um detalhe É, o desfile passado no caso da Mug Eles também deu o sinal verde e começou logo Importante Porque às vezes dá o sinal verde aí que a escola vai começar a aquecer e fazer Então assim, isso é um detalhe que falta lá no final No meu caso da pega Deu o sinal verde e entrou É, então vamos ficar de olho sim Eu falei do Kira É o Kira que está aí sendo Mestre de cerimônia do casal Que é marido da Deise Mestre de cerimônia o Kira Moze de cerimônia Porta-bandeira sem costeiro, né? É. É um detalhe bonito ali, hein? Trabalho nas mãos ali do mestre Sala e da porta-bandeira. Delicado toque, tem que ser. Publicidade. Costeira, acho que convém explicar. É aquele costeiro. Aquele armazão que você coloca no ombro para sustentar a fantasia. Felipe Bernacho ali atrás. O mestre Sala tem, tá vendo? Ali do mestre Sala, vermelho e branco. As rainhas, madrinhas e princesas. Daqui a pouco a gente mostra de novo a rainha e você vai ver melhor o costeiro você em casa que ainda tem vídeo. Qual é a nossa hashtag? Hashtag Gazeta na Folia. Hashtag Gazeta na Folia. O Mário, de novo estou te chamando de Fábio, hein? Todo mundo está trocando nome de Mário. Hoje a gente está te confundindo. Mas, olha, o Cícero Dantas falou que o samba e o enredo da PEGA estão maravilhosos. Mas, para ele visualmente... Está bem abaixo das outras que já se apresentaram até agora. Mas também tem gente... Diz que o desfile da PEGA no samba está encantador. Uma definição de sonho de quase todas as bailarinas clássicas. Mãe, e o fato da PEGA ter... Que a MUG veio, foi a escola que mais investiu, assim. Pode dar essa impressão? Eu acho que pode, mas eu acho que... Nessa questão da animação, do público e tudo, acho que... Fica um pouco difícil para o PEGA manter esse nível... De êxtase que o público chegou, né? Inevitabilmente, os jurados podem comparar, né? A cola com a outra, né? Isso é inevitável. É, a comparação vai ser inevitável. Vai ter jeito. Não quer dizer que o PEGA vai perder da MUG, ou enfim... Ou que vai acontecer alguma coisa nesse sentido. Mas pode haver essa comparação. Até porque pode acontecer... Que é simples. Mas como ela está bem acabada e dentro do enredo... Ela vai ser bem pontuada. O papel dela. Dinheiro não ganha carnaval. Ajuda a ganhar. Ajuda a ganhar. Ajuda a ganhar. Muito mais sério. Essa ala é a força de uma raça. Que é uma ala coreografada. Que vem ao encontro do que a Anne falou. Que Dona Lenira trouxe a Mercedes Batista, né? O ícone da dança árvore. O recusório de trazer a dança árvore para o Espírito Santo. Que é a ala toda coreografada. Johnny Silva, quem está perto de você aí, Johnny? No meio da avenida. Aqui pertinho, olha só. O personagem do Lago dos Cisnes. E olha só a atenção aqui para os destaques. Os destaques aqui do carro. Metade do corpo também está pintado. Metade é preto e a metade é preto. Parece que é de pelúcia, né? Esse carro que está passando por aqui agora. Música Tá bonita a avenida agora com a pega no samba, hein? Aqui no próximo vídeo a gente consegue olhar as alas. É, bem bonita. Mais de cima a gente vai ver que está passando por aqui. Música Só faltam 10 minutos para acabar o desvio. E tem no vídeo a Daniela Abreu, hein? 9 minutos. Será que ela foi de espanhol de escola se perdeu no caminho? Não, ela está chegando. Já que ela está nesse carro aí? Não é que ela está de máscara? Ela disse que estaria no último carro. Música Essa aí é a Sara Sintel, a Colombina. Você, de casa, ache a Daniela Abreu nesse carro. Ela saiu. Olha de bailarina. Olha ali, que danada ali na frente, olha de bailarina. Ficou preocupada com esse coque dela. Esse carro é o castelo de Versalhes, né? É a ideia de que a dona Lenina se encontrou com o Luiz XIV, o Rei Sol, que foi um rei francês que patrocinou. A sistematização do Baleta ao Combo, ele é hoje, foi ideia do Luiz XIV, o Luiz XIV. Ele deu os passos, todos... Isso é de uma importância fundamental para a dança, porque tudo é muito pensado atomicamente. Para não machucar o bailarina, porque o corpo dele esteja em perfeita harmonia. Então, aí, o castelo de Versalhes. Na verdade, é um palácio de Versalhes. É, é castelo. Agora, ninguém fica cansado aqui. O pessoal daqui, bancada, é uma energia impressionante. Quer ver? Camila? Cadê você, Camila? Eu estou aqui, Mário. Eu estou no meio da galera. E olha só, tem pega no samba. Vai levar esse ano? Pega no samba, vai levar esse ano? Vai, vai sim. Toma, John. Pode sim. E vocês, torcendo para quem? No Império. E você? Verdade, Camila. Agora, eu quero que você dance aí um pouquinho, porque eu sei que você é bailarina. Vai lá, toma no meio. A pega no samba falando de dança. Aí, o Guedes dançando para a gente. Guedes. Guedes é bailarina? Gabriela Ribeiro já deu um tchauzinho. Está na dispersão. A escola já está concluindo o desfile. Cadê você, Gabi? Aqui, ó. Ana, que é passista. Vamos sair. A gente vai sair do gelado pelo carro. Espera aí, gente. Espera aí. Olha só. O carro saindo agora. Fica um aperto danado aqui. Na dispersão, quando passa um carro aqui. Mas eu vou entrar aqui. Qual rana? Eu vou pedir para o... ... para trás aqui, que eu acho que a gente consegue mostrar ela. Ela teve que sair amparada. Amparada. É passista. Coordenadora das passistas. Que tempo foi mas eu tive quem, havia algum troque da cidade... Então, na semana passada, eu trouxe um pé no dia antes. Para não deixar... ... Mas na minha casa, a fantasia, eu não consegui parar essa semana. E não tive repouso. Ou era assim, ou não desfilava Desfilou Meu pavilhão, minha escola, meu amor Agora ficou uma semana de repouso Depois me deu Gente, já sabia Eu falei, gente, chama alguém, eu vou cair Mas, meu, vale a pena É minha escola, faço por amor Tá certo, vai lá, parabéns, tá? Gente, 56 minutos já de escola na avenida 57 fechando agora O pessoal ainda tá saindo Ainda tem carro lá no meio da avenida, hein? Que carro, que carro Johnny, quem tem perto de você? Johnny Silva Eu tô aqui, o carro acabou de passar Olha, agora aqui passando a velha guarda, Mário Bonella O quarto carro da escola acabou de passar Escola passando aqui O quarto carro que representa o Castelo de Versalhes Acabou de passar Trata A velha guarda da escola A guarda de honra Passando, entrando pela avenida E logo ali atrás, olha quem já tá vindo ali É a bateria Tá vindo aí a locomotiva Camila tá chamando de novo Pessoal da arquibancada tá animado Camila Ô Mário, olha só o comentário do pessoal por aqui Bateria da pega no samba É a melhor É a melhor? É a melhor Tá levantando a galera Levantando a galera É a melhor de vitória Mas é a sua escola? A minha escola é piedade Mas a bateria da pega no samba é a melhor Tá certo Tá aí ó Com o samba Pega no samba, Mário É com você Vocês de casa Dentro da bateria É fácil não botar o leite de uma roubada Agora no pé É ó Claro Olha, a escola tem 4 minutos Pra terminar o desfile O carro ainda tá No setor final da arquibancada Ainda tem toda a bateria E aí Mário A gente vai cair Ainda tem um módulo de jurado Onde a bateria ainda vai parar Pra se apresentar E o samba realmente ó Levantou a galera Batendo palmas O samba Quem fala batam palmas Não é de comigo É aquela história do É apelativo Mas funciona E dentro do contexto Ficou interessante Porque a Lenira É uma artista Então acho que ficou Muito dentro Olha o carro da Dani Olha o carro da Dani Dando tchau pra gente Aqui no estúdio Olha o carro da Dani O carro da Dani Tá aqui no nosso Trata Dizendo que vai Pega no samba Que tem dois minutos Pra concluir o desfile Olha só De caso você tenha A dimensão Aqui como é que o carro Passa bem pertinho Aqui da gente Da nossa posição Vem aí da velha guarda E a bateria da Pega no samba Tá fazendo uma bossa agora Gente, olha a arquibancada A escola levantou a arquibancada Olha o samba que fez com a arquibancada Esse também foi um samba Que teve uma repercussão maravilhosa Um ensaio técnico Bem parecido com a de outra Tinha que levantar, né? Tá espetacular essa bateria Como é que a escola tá terminando o desfile? Gabriela Ribetti 40 segundos Faltam 40 segundos A bateria Saindo a velha guarda agora E ainda falta a bateria sair Será que vai dar tempo, hein? 30 segundos agora, hein? Vai ter que se apressar, viu? Vem a bateria da Pega Um, dois, quatro Estourou o tempo, hein? Passou Uma hora e dois minutos já E a bateria terminando de passar Gabriela Ribetti Ó, Fabiola Já estourou o tempo, gente Uma hora, dois minutos e 15 segundos E a bateria ainda não saiu Ainda falta o carro de som Estourou Já estourou o tempo Aqui o cronômetro ainda não parou Agora gravou o cronômetro Tem que ter punição É a punição como se fosse um minuto, né? Dois décimos Aqui Perde dois décimos Também na dispensão a Pega no Samba Tá revendo aí trechos Do desfile da Pega Que terminou agora O desfile Essa foi a comissão de frente A escola fez uma homenagem A Lenira Borges Primeira comissão de frente Mostrando o sonho da criança E a homenageada vai entrar aqui Pra conversar com a gente Olha que emoção Oh, meu Deus Olha que emoção Lindamente aí na avenida A sala de mestre-sala Porta-bandeira Por favor, dona Lenira Bem-vinda Se quiser vir aqui pro nosso estúdio Tudo bem? Como é que foi a emoção do desfile? Vira pra cá Pra gente aparecer aqui Bem na nossa câmera aqui Pode chegar Quer sentar ou quer ficar em pé? A gente fica no meio a lua Tanto faz Tanto faz Como é que foi essa emoção De ser homenageada Na minha idade A emoção é triplicada É Tô com 96 anos Falaram 95 aqui 96 já? Eu falo Adiantando Já é A senhora chegou a ver ali A comissão de frente Representando o sonho da criança E depois a senhora Realizando esse sonho Se tornando professor Você vai ver agora A gente vai tentar recuperar a imagem Vamos mostrar pra senhora E a senhora primeiro Desfilando Olha lá A comissão de frente A senhora sendo homenageada Porque aí pode chegar Um pouco mais perto Sim A senhora teve vontade De levantar ali Ou sentadinho Estava bem? Bom A senhora teve vontade De levantar Ou estava bem sentada? Não Aqui está bom Não é a hora do desfile A senhora teve vontade De levantar? Eu tive vontade de sambar E elas não deixaram Essas moças não deixaram não? Eu gosto Eu era carnavalense Eu virava a noite No carnaval Ele era carioca Sabe o que é um carioca? Carnaval? Sim Ele era carioca animadíssimo Passou outra imagem rápida Que eu queria que a senhora comentasse Porque em um determinado momento As bailarinas Estavam junto com as passistas da escola Então o balé clássico ali Toda a música Então aí por isso que fica parecido Olha lá Olha que lindo Suas alunas Aqui suas filhas e netas Filha e neta Filha e neta Como é que foi a sua filha? Foi incrível Foi uma emoção única Ainda mais Num país Que a arte não é tão valorizada As pessoas terem essa sensibilidade De querer homenagear ela Por esse motivo É muito emocionante Para a senhora também? Minha grande emoção Grande Nossa Mas por tudo Você tinha desfilado alguma vez assim? Ainda mais em cima de um carro alegórico? Não Nunca Primeira vez Quer mais? A senhora quer desfilar de novo? Eu Quer de novo? Quer em outro ano aí desfilar? Não Já chega né? Esgotou a cota Dona Leneira Olha lá Dona Leneira Que eu comentei pra senhora Olha As bailarinas ali na frente É E logo mais adiante Tem uma Tem uma A senhora Sempre Sonhou em ser bailarino Mas quase nunca pisou no palco Só uma vez que a senhora pisou no palco Não foi? E pisei Porque a mãe da minha aluna morreu No dia do espetáculo E a senhora nunca teve essa vontade não? De se apresentar? A minha pai não podia nem pensar Porque no meu tempo O palco era sinônimo de prostituição Você lembra? Na Europa também Os nobres Então criou aquela Aquela Mentalidade Na cabeça dos pais Meu pai disse Aprenda o balé Mas não pense em pisar Mas o palco não Mas hoje a gente viu que o seu pai não estava muito correto não Porque olha Um palco gigantesco desse E a senhora arrasou Aí no desfile Muito obrigado por ter vindo aqui também Eu vim com o maior prazer É justo que vocês Ouçam o que os outros acharam Da homenagem Que receberam Exatamente Obrigado Viu? Como é o seu nome? Mariana Neto da dona Lenira E a senhora? Rosana Filha dela Muito obrigado A dança caprichaba agradece A arte caprichaba agradece E a arte do Brasil agradece A gente caprichaba A terem me recebido E eu conseguindo fazer O curso que fiz Isso Esse percurso que a senhora fez E hoje esteve em um palco Pela segunda vez na vida Eu sei E aos 96 anos Arrasou na avenida Obrigado por tudo Muito obrigado ao senhor Ao seu jornal Vamos aqui pra isso Presidente da escola Estou aqui com Sandrinho Presidente Douglas Que é o carnavalesco Da escola também E aí Sandrinho Dentro do que vocês esperavam Teve Passou um pouquinho do tempo Passamos a avenida aí Mas tá tranquilo A gente Tem outras coisas Pra superar Essa perca de ponto Eu acho que 30 segundos Mas Pega no samba Desceu bonito Não deixou a desejar a ninguém Vamos lá Quarta-feira A gente cumpriu De manter a escola No grupo especial A gente tem 6 meses De mandato E o que a gente queria Era passar na avenida E manter a escola No grupo especial Vamos ver se conseguimos Douglas Você prometeu aí Um carnaval Mais alegre Mais claro E aí Na avenida Foi o que você esperava? Quando a gente cria A gente pensa de uma forma Mas quando a gente vê na avenida É uma outra Então assim Quando a escola começou Eu fiquei por último Eu vi a escola toda Entrar E vi que realmente O que eu vi Fomos mais claros Foi indo pro escuro E foi muito mais alegre O carnaval do pega No samba de 2019 Então a expectativa é boa Boa, boa Foi muito bom O pessoal estava animado Os fulhões gostaram Então assim Isso é o importante A alegria do fulhão Mesmo aqui em Vitória Ok, gente Obrigada Parabéns pra vocês Tá? É isso Mário Dani Dani não, né? Ô Dani já voltou? Não, se você encontrá-la aí Diz que tem mais escola Assim Tá bom Mandar uma subida É, Dani desfilou A gente vai revendo aí Trechos da Pega no Samba Que foi a quarta escola a desfilar Daqui a pouquinho A escola de Cariacica Vai passar aqui na avenida E o samba em sincronia No Sambão do Povo Vamos dar uma paradinha? É rapidinho Aquele cafezinho, né? Que horas são, gente? Deixa eu ver aqui Que horas são? Três e quatorze da manhã Aquele cafezinho E a gente já volta Sou tia de Isabela Tô Tia do Anjo Vamos dar uma olhadinha No que está se passando Dentro da casa do BBB Vamos lá Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E preços baixos. Estudar em casa, no escritório, no seu tempo, do seu jeito, 100% à distância. E o melhor de tudo, o seu diploma é o Número AD Multivix. O ensino à distância do Número AD Superior do Espírito Santo. Mensalidades a partir de R$ 199. É ensino à distância, é de qualidade, é Multivix. Inscreva-se já! Se o perfume das minhas roupas estiver protegido, eu também estou. A nova tecnologia de Downing protege dos maus odores, conservando o perfume do dia até a noite. Vista-se de perfume o dia todo. Com o frio, sabor a toda prova. Sua vida é mais gostosa com o frio. Com o frio, sabor. A queima pisos da Labernardina. A maior promoção de pisos e porcelanatos que chega desafiando os preços.